Olá malta sejam muito bem vindos a mais um gameplay e houve alguém que pediu então que é do GRID 2019? Malta, nós tínhamos instalado o PC, voltávamos a instalar o jogo eu tive agora, tive, por acaso hoje conheci na Twitch que descobri também que esse gajo tem tem canal também no YouTube, não me perguntei o nome porque é um nome esquisito mas é um inglês e estava a jogar GRID, mas já está no nível 80 e tal e... pá, tivemos a trocar algumas ideias, não é? porque é aquela cena malta eu gosto e conheço esta franquia, tanto do GRID e como tudo começou, Talk, Erase e por aí fora e até comentei com ele que de facto eu gostava mais do GRID 2008 que deste GRID e ele esteve lá a dar a sua opinião e pronto, e deu-me vontade de de facto de começar, de continuar novamente e lá está, até parece que é de propósito, temos aqui uma cena que é Invitation que eu já tinha alguma saudade em 1960, vamos ter que comprar um carro, não é? ou não, ou nem precisamos comprar um carro eu já não me lembro qual é a dificuldade que isto está e lá está, eu instalei o jogo, mas penso que tudo o resto está configurado como estava antes tu deste lado já sabes o que esteis a fazer, deixa aquele likezinho maravilhoso, subscreve, partilha com os teus amigos e vamos ter que fazer classificação pá, é essa cena que eu não curto, meu é, deixem-me aqui arredar o rato do teclado, é essa cena que eu não curto, meu sério, mas pronto, forever, vamos lá tu nem te lembras qual é a tecla de flash, Richard, não sei ai jesus espera aí, espera aí, espera aí ah ok, é o Ipsom, é o Ipsom deixa-se outra vez, eu já estou a ver o que vamos seferir já estou a ver que este, que este gameplay não vai ser fácil, mas já estou mesmo a ver isso, bora é que nós já estávamos aqui a jogar numa dificuldade já também elevada só nós estamos a jogar a 30 frames porque porque este jogo é um bocadito para pesado, malta no PC nós vamos chegar em último, com toda a certeza já estamos em último, estamos com um bom timing, foda-se a sério querendo já estamos em último, quando Gaza quatro é aqui não... já estamos em vez com um bom timbre só pode ir até mais Por acaso sente-se aqui um bocadinho de... A questão dos 30 frames nota-se com... Pode haver aí uma quebrazita de frames malta mas lá está... Eu tive que baixar a mesma questão dos frames... Eu fiquei em primeiro lugar... Eu fiquei em primeiro lugar... Eu fiquei em primeiro lugar... Sério? Ok... Pronto... Whatever... 1.57 415 e 1.57 725... Ok... Mas como eu estava a dizer... Malta este jogo que saiu no ano passado... Nós temos aqui no PC 1.5... Que é a geração 7600... A geração 7 que é uma bosta... Temos apenas 8 GB de RAM... E temos uma placa 1050... Eu penso que é de 4 GB... Estão a perceber? E então... Para conseguirmos capturar isto à maneira... Estamos a jogar então... A quinta frames... Há uma coisa aqui muito fixe malta... É assim... Este vídeo já vai sair para aí no dia 8 de Fevereiro... Porque é aquela questão malta... Não é? Um gajo trabalha e tem que agendar vídeos aqui no canal... Mas nós temos aqui uma coisa nova... Que eu estou a gostar imenso... Que é a questão de ter dois holofotes... Aqui... Esquerda e direita... Que é aquela questão de teres o quente e teres o frio... Para equilibrar um bocadinho as cores... E permite teres esta... Fluidez aqui com a câmera... Que é muito fixe... Porque eu notava antes... Que pelo menos... Não ficava com esta luz... Estão a perceber? E lá está... Está aqui... Está a funcionar... Um ronde... Ficámos em 1º lugar... Não sei como... Ficámos em 1º lugar... Por isso... Bah... Temos tudo para ganhar esta cena... Não é? Ya... Será que vamos sair a Grid? Epá... Era em Grid... Há uma coisa que eu tenho que pensar... Eu tenho que... Focar neste canal... Provavelmente em Corridas Malta... Bora... Já falo com vocês... Fiquem até o final da corrida... Já vou dar... Já vou discutir um bocadinho com vocês... Que é algo que eu ando a pensar... Bah... Eu queria evitar de usar flash... Vá para lá está... Eu não vou dizer que este jogo... Seja uma cagada... Estão a perceber? Não vou dizer isso... Ah... Acho que podia estar mais completo... Porque a jogabilidade está aqui... Mota... Bah... Acreditem... calminhamente.... Tocca é muito arcade... Estas vozes que estou ouvindo de fundo... Está muito arcade... Estão a perceber... E... Bah... Eu não estou a ver aquela fluidez que eu queria Mas pessoal, quem joga na Playstation Não é que nós estejamos a jogar na Playstation Mas quem joga na Playstation Infelizmente É esta a fluidez que esteja Quero vamos para a ultima volta, foda-se mas estou a dar um avanço do caralho Final lap E há a Guiné ali feito maluco Outro 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 . 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 Ok, está feito. Malta, nós vamos chegar para aqui. Como eu estava a dizer, e se tu tiveres a interessar, ficaste até o final do vídeo, é o seguinte. Eu tenho visto muitos vídeos ultimamente, em vários canais. E, é assim, eu acho que um canal precisa de uma personalidade. Tudo bem que o meu banner, dá um bocadinho para perceber que tipo de jogos é que eu gosto. Mas, a pergunta que aqui se faz, a pergunta que aqui se faz é o seguinte. O que é que tu gostas mais? E é um grande dilema que eu tenho neste momento, porque é o seguinte. Eu gosto de jogos de carros, gosto de jogos de motos. Falar em motos, até voltei a instalar o MotoGP 17, que é o último MotoGP que eu tenho digital. E eu acho que ele até está muito afixo. Gosto de jogos de tiros, gosto de jogos de aventuras. A questão é que é assim, há pessoal que, de facto, se foca só naquilo. E eu, sériamente, ando a pensar... Eu já vi, por exemplo, FIFA a Zemboe. Mas há pessoal que vê-me a jogar FIFA. Só que é aquela questão. Ah, vou jogar FIFA porque o pessoal me vê a jogar FIFA. E há views. Acho que o mais importante é que tu fazes porque tu gostas. Estão a perceber? E, sériamente, ando aqui a pensar... Apá, eu gosto imenso de jogar Call of Duty. Com o pessoal amigo. Eu ando a pensar, tentar trazer duas linhas para este canal. Tiros, Call of Duty e Velocidade. E o que é que isso permite? Tiros? Pode-se trazer qualquer tipo de jogo de tiros. Velocidade? É Velocidade porque, se for analisar neste momento... Eu só no PC tenho este Grid instalado. Tenho o... Tenho o Race Driver Grid. E tenho o Ride 2. Tenho, neste momento, três jogos. Comprados da Codemaster. Estão no meu PC. Por isso, só aí diz tudo. Jogos de motas. Epá, gosto. Mas, não tanto como caros. E não sei se, para o futuro, não vou fazer essa opção. Eu sei que vou perder, provavelmente, pessoas que me acompanham. Porque gostam de me ver a jogar a FIFA. Gostam de me ver a ziar. Mas, eu tenho que colocar este canal. Não pode ter muitos jogos. Jogos de séries. Não quero dizer, por exemplo, gosto de jogos de aventuras. Gosto de jogos como, por exemplo, Tomb Raider. Que se cheguei ao fim. No último. Não sei se foi neste canal ou se foi num outro canal que eu tenho. Mas, isso é uma coisa random. Estão a perceber? Focar o meu canal em corridas e tiros. E, ok, isso pode haver um random por aí fora. Não sei. O que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Malta, vamos ficar por aqui. Espero que tenhas gostado. E, já agora, diz aí o que é que achas aqui das luzes. Está muito fixe. O facto é assim. Esta câmera. É uma câmera HP. Que já tem autofocus. E, já filmou a 1080. Custou 50 euros. Foi, sem dúvida, das melhores câmeras que eu pude ter comprado. Ok, é barato 50 euros. Mas, atenção, tenho a anterior ainda de 720p. Custou para aí 20 e poucos euros. Um bom caralho. E, de facto, agora, com estes holofotezinhos aqui à maneira, estão a perceber que... Pá, simplesmente brutal. E dá outro ar. E acho que é extremamente importante. Porque é esquisito estarem a ver isso. Estás a ver? Tu aqui vês fluidez. A câmera consegue capturar porque tem luz a entrar. Lado esquerdo, lado direito. Malta, espero que tenhas gostado. Vemos por aí. E fui. Aquele abraço.